Oh povo, vamos ao Vila Vai de roda outra vez Não há dança mais bonita Que o Vila é português Não há dança mais bonita Que o Vila é português Não há ninguém que não vire Porque o povo está na mira Até o governo nos dá Grande lição deste Vila Até o governo nos dá Grande lição deste Vila Viram todos os políticos Senhora da Santa Justa Viram que não me virarem Mas é sempre a nossa custa Viram que não me virarem Mas é sempre a nossa custa Alguns até viram bem Vós não me levais a mal Até o João Jardim Queria vir a Portugal Até o João Jardim Ai, queria vir a Portugal Até viram as empresas Para terem resultado Muitas eram do governo Agora estão do governo Agora estão do privado Muitas eram do governo Ai, agora estão do privado Mas há alguns viram para todos Deus deixou porque é bonito Um dia virou no caixão Tanto o povo morre Tanto o povo morre Um dia virou no caixão Mas tanto o povo morre 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 Obrigado.